Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Sejam bem-vindos a mais um episódio de DragonBlock C Torneio! Nice! Dessa vez ninguém travou, né? E o seguinte, mano, no episódio anterior tava todo mundo treinando, creio eu que vocês já estão um pouco mais fortes. Ah! Com certeza. É, então, eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês. Fala, então. O Mace me ensinou o Kaioken. O Mace me ensinou o Kaioken. Cara, esse Mace sabe fazer o Kaioken? Ele deve tá forte, hein? É, então, ele me ensinou a fazer o Kaioken. É, ele é o Goku, né? Praticamente é o fracote do Goku, então... Nossa... Eu tô muito mais forte. É, aliás... Eu também tô muito mais forte. É, o Goten, a última vez eu tô entrando na Time Chamber, você tá aqui ainda? Cara, posso te dizer que eu não vou te falar onde eu tô. Olha só. É, então a gente vai se achar, relaxa. Se eu estiver aqui, eu vou sentir seu ki, mano. Eu vou acabar com você. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vamos ver, então você tá forte. Vamos lá, bora. Especialmente pra você, Goten. Pra você também. E é o seguinte, bem-vindos a mais um vídeo do canal Goten. Dessa vez, Torneio Dragon Block C. E, cara, sério, bem-vindos a mais um vídeo, cara. É, eu tô muito ansioso pro vídeo de hoje. Então, vamos fazendo o seguinte, já vai... Nossa, apareceu um negócio amarelo. Já vai deixando o joinha aí. Porque, mano, eu sei que vocês gostam da série. Se quer continuação, deixa o joinha, cara. Deixa o joinha, porque Dragon Block Torneio só vai continuar se tiver a meta de mil joinhas. Muito obrigado. Não seja um ex-marmiteiro, seja um marmiteiro, cara. É, exato. Seja um marmiteiro, beleza? Olha o que eu vou fazer, cara. Vou me transformar aqui em lendário Super Saiyajin. E preciso falar uma coisa pra vocês, cara. Eu fiz muito Concentration, cara. Fiz muito Concentration. E agora, cara, eu tô num nível de força muito alto. Eu vou aumentar meu STR de forma absurda que chegue aos 7 mil, cara. Que chegue aos 7 mil, mano. Vamos lá. 7 mil, vocês acham que dá pra ter de força? Vocês acham que dá pra ter de força? Vamos lá. Vamos botar 7 mil de STR aqui. Vamos. E mais um. E mais um. E mais um. Caramba, não chega. Agora chegou. E, mano, vamos aumentar também o nosso MND. Porque é o seguinte. O MND precisa ser aumentado. Porque se não for aumentado, cara. Ferro. Eu vou aumentar meu Con e meu... Meu Con precisa ser aumentado também, cara. Vamos aumentar o Con aqui. Acho que o Con precisa ser aumentado bastante mesmo, cara. Ó. Ó o Con. E o SPI. Não, o SPI não dá mais. Aí, acabou o meu STP. Beleza. Agora o Con foi aumentado. Acho que a gente tá dando dano legal, considerável. E, se não me engano, dá pra transformar mais uma. Não dá, não? Tá. Nossa transformação aumentou de poder. A gente vai chegar a 8.400, cara. Gostei, 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 gostei. O que eu vou fazer, cara, é passar a saga por enquanto. Porque, cara... Ah, eu preciso ir pra Time Chamber. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Preciso ir até... Ah, tá aqui, velho. No último episódio, eu não tava achando. Nossa. Muito obrigado. E o que a gente vai fazer? Nós vamos... Aí, lagou. Nós vamos de... Novo Envolvador. Porque a gente fez o MND, exatamente, pra pegar o Fly, né? Cara, eu já vou ir preparado com o Super Saiyan. E transformação e nível, cara. E nível... 3. 3, não. Grade 3, né? No caso, seria o Grade 3. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho a impressão que eu vi um negócio vindo daqui, hein? Não sei. Naquela região ali. Eu não tenho certeza agora. Cara, mas eu vou dar uma olhada depois, viu? Pra saber, parça. Eu vou me transformar. E vou... Aqui é a zona do carinho segura, né, mano? Deixa eu ver. Aqui eu não tô sentindo nenhum Ki. Vocês estão sentindo? Não, ó. Tipo, vocês podem olhar aí e não tem nenhum Ki. Porque a gente tem aqui o Zzinho que marca a pessoa. E, cara, eu vou arrumar meu inventário. Eu tenho a impressão que hoje a gente vai encontrar alguém. Eu tenho a impressão. Então, eu não posso bobear. Cara, eu vou dar uma olhada aqui. E dar uma olhada ali, ó. Não tem ninguém ali, não, né? Vamos lá. Não, não tem ninguém ali, não. Minha nuvem voadora caiu? Não, nuvem voadora, eu caí você! Aqui. Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos comer aqui uma carninha. E bora chegar ao nível ali de negócio máximo ali. Eu preciso também habilitar meu... Meu negocinho pra subir mais meu Ki pra passar 50%. Porque senão a gente vai ficar pra sempre aqui. Então, eu não quero. Vamos lá. Aprender skill. Ah, quanto que a gente tem M&D? Ah, eu acho que a gente precisa de mais concentration, cara. Eu acho que a gente precisa de mais concentration. Vamos fazer o seguinte. Eu vou direto pra lá, velho. Eu vou direto pra lá, mano. Vamos direto aqui pra esse negócio aqui. Ih! Cara, eu vou convidar o Eni. Eu vou convidar o Eni. Antes eu vou me transformar em super saiedinha aqui. De nível 3 grade. Já que ele quer vir aqui, parça. Vamos ver se a gente se encontra aqui. Vamos ver se a gente se encontra aqui. Parça, ele falou sério. Ele tá aqui dentro. Não tô te vendo, não falei? Olha lá, ele tá aqui. Cadê? Hum, não tô te vendo também, velho. Tô aqui, velho. Caramba, cadê ele? Ué! Vem cá, vem cá. Cadê ele? Vamos manter aqui o 2, velho. Vamos manter aqui o 2, velho. Calma aí. Vamos manter aqui o 2 pra gente não perder tanto o Ki. Qualquer coisa a gente aumenta pro 3, velho. Vamos lá. Caramba, cadê o Eni, velho? Bom, ele não tá aqui na sala do tempo, não, velho. Ali, ele, ali, ele. Caramba, achei ele, velho. Que doido, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ele lá, olha ele lá. É o Eni, né? Super saiedinha 4, velho. Caramba, vamos ver se ele aguenta o lendário, velho. Vamos ver se ele tanca o lendário, mano. Ele ativou o Kaioken? Ah, entendi. Vai, vai. Vamos ver se ele aguenta aqui, ó. Vamos ver se ele tanca, velho. Vamos ver se ele tanca. Vamos ver se ele tanca, vamos ver se ele tanca. Caramba, ele tá bom, velho, ele tá bom. Parça, olha a vida dele caindo pro metade, velho. Como assim vai até com 3? Que? 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ah, filhão. Nossa senhora. Ele tira muita vida, mano. Ele tira muita vida, velho. Parça, parça. Ele tira muita vida, meu Deus. Parça, ele tira muita vida. Mas olha a vida dele também. Ah, velho. Quer saber, velho? Quisão ver o que eu vou fazer. Quisão ver o que eu vou fazer. Me aguarde. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ele vai ver só, cara. Agora ele me deu uma ideia, cara. O que vocês acham de corrermos atrás do Super Saiyajin 4? Vem aí, uma fera. Parça, vamos correr atrás do Super Saiyajin 4. Deixei aí pra ele. Um vulgo, cara. Vem aí, uma fera, mano. Vem aí, uma fera. Vamos dar uma olhada. Cara, eu queria saber o que aconteceu com o Felipe ali, velho. Olha o Ine Black aqui. Olha o Ine ali, ó. Uai, como assim tem um Ine aqui e outro Ine lá? Uai. Como assim? Não entendi essa agora. Como assim? Olha o Meizu ali, velho. Olha o Meizu ali. Olha o Ine, ó. Olha o Ine bobiano. Olha o Ine bobiano. Caramba, velho. Vai vir de Super Saiyajin? Vai vir de Super Saiyajin? Quê? Vai vir de Super Saiyajin? Então tá bom. Então tá bom. Vai vir de Super Saiyajin, parça? Vai vir de Super Saiyajin? Assim não vai dar, hein? Assim não vai dar, hein? Assim não vai dar, hein? Opa, opa, opa! Ah! Nem ferrando. Nem ferrando, velho. Deixa ele aí, parça. Eu quero pegar ele de Super Saiyajin 4. Aguarde a fera. Aguarde a fera, amigão. Aguarde a fera. Parça, a gente precisa voltar pra Time Chamber. Vamos voltar pra lá? Agora que o Ine sumiu de lá. Aguarde a fera. Parça, é só isso que eu tenho que dizer pra ele. Aguarde a fera. Quer o Super Saiyajin 4 na série, parça? Ele vai ter que aguentar. Ó, ó. Caramba, olha o explosão que fizeram ali, velho. Parça, ele... Mano, ele vai ter que aguentar a fera. Nossa, cara. Vai ser muito doido, mano. Super Saiyajin 4 lendário. Eu falei pra ele aguardar a fera, parça. Vamos ver, galera. O Ine é um bom lutador. Vocês sabem muito bem. Mas eu sei que vocês acreditam no meu potencial. Porque vocês pedem, entendeu? Vocês pedem pra que a gente vença o Ine. Porque eu sei que muita gente tá cansada. Porque, se eu não me engano, ele nunca perdeu um torneio. Ele me disse uma coisa assim, velho. Nunca perdeu um torneio, velho. Ele falou assim, Goten, desista. Eu nunca perdi um torneio. Mas é que tá, cara. Eu sou um cara guerreiro. E, mano, vocês sabem, cara. Vocês sabem que eu sou um cara guerreiro, parça. Vocês sabem que eu sou um cara guerreiro. E, mano, eu nunca desisto, velho. Eu vou pra cima aqui da falada do tempo, né? Espero que não tenha ninguém lá. Senão eu vou morrer, parça. Parça, o que eu tô guardando é a luta contra ele pro final, velho. No Super Saiyajin 3, ele não aguenta. No Super Saiyajin 3, ele não aguenta, velho. Eu já falei isso daí pra vocês. No Super Saiyajin 3, é impossível aguentar o Super Saiyajin lendário. Então, a gente vai ter que subir pro level a mais. Ele pulou pro 4, porque ele foi espertinho. Mas se a gente pulasse pro 4, a gente estaria igual. Isso é uma coisa óbvia. Vamos ver, ó. Gohan e Goku aqui pra lutar contra mim. Eu não sei se eles estão bons, tá, galera? Eu não sei se eles são nível muito alto. Deixa eu ver. Tá, a gente tira uma vida dele aí, mas ele... Ah, eu vou pular. Ai, vai, caramba. Vamos transformar aqui, caramba. Pronto, nessa transformação aqui, eu tiro 10 mil, velho. Acho que não dá pra ele aguentar, não. Como é que é o negócio? Cara, a gente tá precisando ali do Will, né? Fala. Caramba, velho. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem 100 mil, dá pra botar aqui um pouquinho de... E SPI, acho que é, cara? Será que é SPI? Eu não sei se é SPI que fala, velho. Se é o SPI que tá faltando pra nós. Porque a gente tem 3 mil de Will, acho que é SPI, mano. Aumentei nossa SPI. Vamos ver se a gente vai aguentar mais em luta. Se pá, é isso que tá faltando, mano. Eu não tenho certeza. Agora a gente vai matar o céu na planície, velho. Cara, só isso aqui na Time Chamber? Tá de brinque, né? Ah, não, velho. Ajuda em cadeira. É o seguinte, galera. Próximo episódio do Super Saiyan 4 lendários. Fechou? Me aguardem. Transcrição e Legendas Pedro Negri AXO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri